Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Aí, pessoal, veio mais sete sacos de cimento aí, certo? Veio mais ferro também, ó. Veio mais ferro também. Ó, uma nota de seiscentos reais, certo? Como é que a senhora tá? Tô bem, graças a Deus. Seu Zé, como é que o senhor tá? Vim aí hoje gastar esse resto desse material que ficou aí. Deus quiser, logo, logo. Se Deus quiser. Vocês estão no cantinho de vocês, com fé em Deus. Dona Indalice, me diga aí, seu Zé. Deu uma chuvinha e já começou a arar a terra. Já comecei a arar a terra, tá? Vamos ali, vamos ali, vamos ali, Dona Indalice. Vamos ali pra mostrar o pessoal aqui. Aqui, pessoal. O nordestinho é assim, ó. Deu um pinguinho de chuva, o pessoal já começa a arar as terras, olha. Aqui foi o quê, Dona Indalice? Foi tratou ou nos bois? Foi nos bois, né? Foi nos bois, né? É. Vamos plantar o quê aqui, Dona Indalice? Feijão ali, já tá plantado. Já tá plantado? O menino já plantou. Foi? Chamei o neném de se virar ali, o neném veio e já plantou. E já? Que ontem era dia de São José, era mesmo bom pra comer na fogueira. Sim, agora entendi. Então, no caso, daqui a três meses, quatro meses, já tem. É, daqui a três meses, quatro meses, já tem. O feijão, sempre agora, os cimentos, os feijões, tudo é... Mas se não parar de chover, né? Mas se não parar de chover. E se parar de chover? Se parar de chover, aí só dá paia. Só dá paia. Só dá paia ali, pessoal. Só dá paia. Eles aram naquele boi ali, ó. É o boi que carrega água, né? É. Carrega lenha também, né? Carrega lenha também, pra gente cozinhar. Carrega pra tudo. E ara também. E ara também. Carrega pra fazer carvão, quem cozinha de fogo de carvão. Que eu mesmo não cozinho, não tenho fogo de carvão. Aí cozinho na lenha. Na lenha. Na lenha. É. É isso aí, pessoal. Mas serve pra tudo. É isso aí, ó. Tá tudo, ó. A freta da casa da dona Alice, né? Noitão, né? Noitão já tá tudo, ó. Deixa eu mostrar ali, pessoal, ali. Dona Alice. Vamos ali. Vamos ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É um buraco que tem aqui. Tipo um açude, né? Já encheu agora, dona Alice? Já criou um bocado de água agora, hein? Olha aí, pessoal. Aí. Criou água muito, não foi? Aí já serve... Faltou um pouco pra 100 graus. É. Aí já serve pros animais beberem, né? É. Já serve... Já foi feito já pra isso, né? Pensando nisso, né? É isso aí, ó. E aqui limpinho, não entra bicho nem nada. É. Aí pronto. Aí fica alguém boa. É isso aí. Até pra tomar banho serve, hein? Águinha limpinha, né? Águinha limpinha, é limpa. Assim, é barreta, pessoal. Mas água é limpa, né? É da chuva, é limpa. Pega aquele... Aquela... Bacinha aí, ó. Essas coisas aí. Põe um pouco aí pra Cléber ver. Ó, tá vendo aí como é limpinha? Solta aí, solta aí no chão. Solta no chão. Aê. Águinha aí, ó. Tá vendo como é limpinha? É. A gente vê assim e pensa que não é limpa, mas é limpinha. É. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, pra quem não... Pra quem não sabe, né? É. Quem vive aí, é longe daqui do Pernambuco. É longe do sertão, do Nordeste. Né? Pessoas do Sul, desses outros lugares. Não sei se vocês conhecem, né? Essa frutinha aqui, ó. É a fruta de Mandacaru, ó. Isso aqui é o símbolo Nordeste, né? Aqui, ó. Pessoal, esse... Essa planta aqui, né? Ela é rica em água, né? Ela é rica em água. Então, na época da seca aqui do Nordeste, o pessoal corta eles pra dar o gado, né? Eles pegam e... Já vi muito meus tios fazendo, né? Você vê que é uma planta que tem muito espinho. Você não consegue colocar a mão não. Que tem muito espinho mesmo. Bastante espinho. Quem conhece sabe, né? Essa planta é muito rica em água, né? E outra. Quando é no tempo de seca, o pessoal vai, corta ele, faz uma fogueira, queima, depois corta todo em fatias e coloca pro gado comer aqui na região. Tempo de seca, né? Na época de seca. Porque agora tá chovendo, tá tudo verde. Mas quando é na época de seca, isso é uma seca... É tudo seco. É só... Garrancho. É tudo seco. Quando é no tempo da seca, é tudo seco. É verdade. É. Já pensou se aqui fosse igual ao sul, chovesse direto, hein? Era. Era uma riqueza maior do mundo, né? Era uma riqueza. Ah, a vi Maria era bom demais. É. Bora? Bora. Bora cuidar? Bora lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu... Eu pensei que eu não ia encontrar a senhora hoje. Segunda-feira de guia. Será que Dali está aí na rua? Não, estava não. Hoje eu não fui, não. É difícil eu ir na rua. Só vai... Só vou de mês em mês. Começo de mês. Final de mês. Final de mês. É, final de mês. Aí tira o dinheirinho e faz a feira. Aí eu faço a feira, aí trago. Aí já faço logo para mês. Foi. Aí quando é depois ele vai também. Aí vai... Mais outras coisas. Aí vai levando. Bora ali que a gente trouxe uma feira para a senhora hoje ali. É. Lavando os pés, é. Pode dizer. Pois é. Viu? Oi? Está gelado em água. Está gelado em água? Está. Está, não está? Está. Eita, minha... Graças a Deus aqui nós vamos comer milho daqui, não é, Dalissa? Se Deus quiser. Fé em Deus, hein? Milho cozinhado. Milho cozinhado, pamonha. É, ameaçado. É. É um pra tudo, né? Um milho pra todo tipo. É isso aí. Ô, ô. Ô, Lili. Oi. Tirou já as compras dela? Não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vai, Júlia. Me arrumar lá ainda. Ó, Lili. Oi. Hoje tem água. Sargada e água boa. É o tamanho que eu achei daquele dia. Sargada, está vendo? Mas agora hoje tem água boa. E é? Coisa. Recadão, Dalissa. Tira aqui. Essa feira aqui que veio para a senhora. Essas dois pacotas aí. Eita, meu. É. Vem uma feira boa para aí. Aí, para dar uma força à senhora aí na alimentação da galera. É, tá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Muita coisa. Lama, viu? Lama, 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 lama. Lama até uma zara. Aqui, Dada Lissa. Aí, ó. Vou pegar aqui, Diva. Pega aí, Diva. Pega aí, Diva. Daí, ó. Feirinho que veio para ela aí. Obrigada. Elza fez. O seguidor mandou. E a gente vai agradecer. Nossa, pois, muito obrigada. Muito obrigado, hein, Dada Lissa. É, muito obrigado. É isso aí. Seu José. Bigode, velho. Seu carro está com café. Seu carro está com café. Seu carro está com café. Seu carro, ó. Seu carro é com cigarro no bico direto. É, nada. Logo, logo. É, nesse rojão aí. Um cigarro um atrás do outro. Vai para a terra do pé junto. Vai para onde ali? Para a terra do pé junto. Diga aí o que é a terra do pé junto. Olha o pessoal. Ele vai para a terra do pé junto. O que é a terra do pé junto? Diga ao pessoal. O pessoal não sabe, não. A terra do pé junto é para o cemitério. Ele apaga um e acende o outro, pô. É desse jeito. Eu vou ficar com a terra. É. O que é que eu faço?